Primeiro passo é comprar Bitcoins. Via de regra tem que achar uma corretora. Muitas são online, até porque a moeda é online. Transfere o dinheiro para a corretora e transforma o dinheiro em Bitcoins. Não se esqueça, Bitcoins é legal pelo banco central, mas é extremamente arriscado. Alguns lugares no Brasil aceitam pagamento, mas, via de regra, você vai usar como investimento. Especulativo na maior parte dos casos. Tenha em mente que é algo que pode variar muito. Tem casos que varia mais de 20% a 30% em um único dia. Também se atente à segurança. Já teve casos de corretoras serem saqueadas e hackeadas. Como o Bitcoin não tem registro, esse dinheiro se perdeu. Alguém ganhou, mas você não consegue rastreá-lo. Bitcoins, não sei se veio para ficar, mas de qualquer forma, é uma modalidade que promete um retorno enorme. E atrás de um retorno enorme, há sempre um risco de mesma magnitude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.